Fala galera, beleza? Rafael PD na área e mais uma vez ranquear mais com o Pred, né? Dessa vez com o helicóptero de brinquedos, parece uma mulher doida. Mas vamos lá então galera, espero que vocês gostem do vídeo aí, beleza? Deixa aquele likezinho se vocês acham que é do mérito seus aí. E deixa aquele likezinho e compartilhe que ajuda pra caramba. Agora já manifestou o corno das estrelas, o corno estrela o nome daquilo aí, né? O corno das estrelas, o corno estrela. O bicho é um corno com estrela no zóio, vai entender, fica dando chifrada na gente. Engraçado que ele só tem duas pernas, né? As duas de trás ele já deve ter comido no Natal. Beleza, quase que acertou ele por pouco, vocês viram? Voltou pra forma do helicóptero de novo, velho. É bem tranquilo esse boss, ele é considerado o mais difícil por essa parte aqui, é o seguinte. Velho, sério, é muito importante vocês usarem essa esquiva com o teleporte. Já deu Perry seguido ali no outro tiro, sempre aquele tirinho com os peixes soltar, que é branquinho, vocês conseguem dar Perry. Então não recomendo que vocês matem aqueles peixezinhos ali, pelo menos dessa cor mais azulada, sei lá, se é azul roxo, foda-se. Até vocês dão os três Perry, beleza? Pra garantir o rank A mais aí seus. Pronto, agora transformou nas doida varrida que fica dançando, rodando de mão dada. Já tomou um pipoco lá, a gente que já voltou pra casa. Ai, caramba, olha, vocês viram? Se não fosse a esquiva ali, eu ainda dei um Perry, velho. Esquiva aí no teleporte e dei o Perry. Ele foi jogada por um bicho, hein? Eu já tenho mais um tiro ali, mas agora eu não preciso mais de dar Perry. Vamos focar aqui no furacãozinho. E vamos continuar punindo ela aqui, é considerado um dos bosses mais difíceis, porque ela demora mais, mas eu não achei difícil. Na verdade eu tive mais dificuldade pra decorar a IA daquela fru lá, cara. Aquela fru foi forte. É que ela vai jogar essas estrelinhas aqui na horizontal e os descovador na vertical. Pra mim não tomar um tiro aqui, já vou soltar a minha bomba. Não sei se acertou, se não acertou. Agora eu sempre tô usando o teleporte quando eu passar por baixo dos descovador pra mim garantir e tomar cuidado, velho, que não tem erro não, é GG. Vou soltar um ataque normal aqui com o Gnaut, tá vendo? Já foi, eu não sei como é que é a perua. Eu vou chamar a perua do helicóptero o nome desse boy, é a perua do helicóptero. Caralho, tá aí, ó. Primeiro mapa todo fechado, todo com rank e A. Beleza? Não sei quantos mapas que tem, se é dois, três aí, mas a gente vai fazer a porra toda, velho. Porque vocês merecem, vocês são fodas, beleza? Espero que esse vídeo seja digno de merecer aquele likezinho, aquele compartilhamento e a sua inscrição, caso vocês não sejam inscritos. E marca o sininho pra vocês receberem as nossas notificações. Quem tem o intuito, o interesse de se tornar um apoiador do canal, o link está na descrição, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo e até mais. Fui, valeu mesmo. Fui, valeu mesmo.